A CIDADE NO BRASIL Pode se tornar uma grande maldição Eu não acredito em casualidades Eu acredito no descaso É a hora andando na rua Você vai ver o retrato do descaso O retrato do descaso gera a casualidade Olha, falando em casualidade Esses dias eu peguei aqui no rei Que viagem é essa? Essa porra pra lá O recadinho sabia quando era sobreviver ao ataque da Torre Gêmeas? Não, não foi Pô, eu não tava lá Isso me torna um sobrevivente Eu sobrevivi a várias coisas Eu vou ter que zoar Ataque da Torre Gêmea Fim do Mundo em 2012 A bomba de Hiroshima Nagasaki Eu sobrevivi a Segunda Guerra Mundial Sobrevivi A depressão Tem gente que não sobrevive Como a situação de um cara Que ele foi fazer uma cirurgia no estômago E o médico pegou o bisturi Foi fazer a cirurgia E ele disse Você acalma, Carlos É só um pequeno corte no bisturi E o paciente falou Mas eu não me chamo, Carlos E o médico disse Eu sei, Carlos sou eu Só um pequeno corte A morte é a passagem de um estágio para o outro Como você que fazia estágio no supermercado Agora faz aí no sacolão Não, brincadeira Essa porra é uma merda Tava ruim Agora parece que piorou Amaziada, esse aqui é o Elson O locutor da rádio Mais ou menos assim Você liga a rádio e tá lá Alô você que tá passando na rua, hein Promoção do sapato Aqui na loja da casinha Você pode pedir a sua música Liga 11, 3, 3, 33 4, 4, 4, 4 Alô, Guajuinhos, rebaixado, hein Oxi, Marcos Passa uma pergunta aí Faz a pergunta, porra, caraca O coração chegou a bater Faz a pergunta aí Faz a pergunta Pode fazer Elgato, como faz para ser a lenda? Primeira coisa que você precisa fazer Morrer O que você faz nos dias ruins? Eu sobrevivo Porra Caramba, pesado O que te motiva? Sexo Bargínio Next Nofato assinador da Luz Grandes Alexandre 448, a FF, mandou Que porra é essa? Você não gostou do meu novo personagem? Você tem que ser mais inteligente Ao pedir coisas, sabia? Às vezes a gente pede coisas Mas não sabe se está preparado para tal Eu, por exemplo, gosto de dizer Que todos nós Deveríamos pedir menos Está uma pergunta mau, hein Puta que pariu, moleque do caralho O que se passa diariamente na sua cabeça? Dentro da minha mente Existem várias conexões neurais Ao quais caminham por ômega 3 Porque eu tomo bastante ômega 3 Uma vez eu liguei a TV Ela estava falando Gente, o novo ômega 3 Agora vem com mais cálcio Mais melanina Ajuda os neurônios a se conectar Não é mesmo, Cristina? Gente, esse negócio de coco, melo do céu Isso é uma porcaria Ninguém aguenta mais Minha mente está em constante mudança Esses dias eu me vi pensando O quão importante nós somos Você que está ouvindo esse vídeo Você é importante, sabia? Olha aqui para a minha cara Toda pintada No fundo, no fundo Quando começou esse vídeo Você pensou Que desgraça é essa? Ah, o Elgato não tem mesmo o que inventar Não é mesmo É verdade Então É claro que você importa Infinidade de coisas aconteceram na sua vida Para que neste exato momento Você esteja aí Onde você está Com o pé em cima do outro Assistindo esse vídeo E aconteceram centenas de centenas De milhares de acontecimentos Para que eu esteja aqui sentado Conversando com você Talvez se eu não tivesse ganhado um celular Anos atrás Eu não teria começado a ser youtuber Eu não teria feito várias coisas Etc e tal E eu não estaria aqui Mas eu estou aqui E você está aí Porque nós temos um propósito E a gente se conecta Então você é importante Porque você tem um propósito Eu não sei qual é ele Se é arrumar uma pessoa Ter um filho Se é ter um emprego Se é se conectar com pessoas Eu não sei o que de importante Você vai fazer Eu sei que você é importante Porque você tem um propósito Agora Existem propósitos Com impactos maiores Talvez o meu propósito Tenha um impacto maior Por eu ser milionário Por eu ter muitas casas Várias mulheres na minha casa Vários dinheiros Muita prostituição Sexo pra caralho Então talvez O meu impacto Seja maior Mas isso não me torna Melhor do que ninguém Porque Para pra pensar Eu só estou Cumprindo o meu propósito Para que eu me conecte Com outra pessoa Então a minha vida Ela existe Porque é propósito Na vida de outras Outros que virão Eu sou só parte do meio Para que se cumpra O que tem que cumprir Na vida deles Então eu não sou maior Do que ninguém E ninguém é maior Do que eu Somos todos iguais É verdade Manda Vai perguntar pra mim Que é a resposta Eu sou filósofo É Louquinha FB Olha aqui Perguntando como é que ele lidar Com a crise de ansiedade E a insegurança que ele tem no trabalho Ansiedade Estágio de tempo em que você tem que tomar Uma ou outra decisão E você não escolheu Ora O coração A mente A cérebro Fala Faz logo Faz alguma coisa Esse momento de indecisão Gera ansiedade O seu corpo palpita A sua mente bagunça O seu coração acelera E na real No fundo No fundo É foda Quando você não sabe o que fazer Entre A e B E às vezes Quando a mente está conturbada Não existe opção A E não existe opção B A ansiedade vem Porque ela quer que você crie alguma opção E escolha logo Faça alguma coisa Ansiedade A Ele é esquizofrênico É assim mesmo Eu sou ansioso Costumeiramente eu costumo fumar Mas não resolve Eu diria pra você Que a vida Ela passa tão lentamente E não precisa você acelerar as coisas Eu acho que você fica pensando Num amanhã Que nem existe Já parou pra pensar? Quantas vezes você ficou pensando Num amanhã Eu vou pegar a minha bicicleta Eu vou trabalhar Amanhã eu vou fazer isso A conta vai chegar dia 30 Amanhã eu vou entrar no carro E eu vou fazer isso Quem disse que você pode viver o dia 30, velho? A vida Ela é imprevisível, mano Então pra que você está tentando prever? Pra que você está sofrendo uma dor De um dia que nem existe? De uma conta que ainda não chegou? De uma dor que ainda não aconteceu? De uma decepção que você ainda não sofreu? Uma angústia que ainda não existe? E você está antecipando-a? E várias e várias vezes Eu me peguei angustiado E sofrendo por coisas que poderiam acontecer E nunca aconteceram? Caramba, velho Por que é que eu me sujeito a isso? Sinceramente Pra pessoas ansiosas Eu diria Vivo agora Aqui O hoje Nesse momento É extremamente importante Que você se medique Porque existem remédios Que cortam A capacidade que nós temos De gerar As químicas Que fazem com que o nosso corpo Reaja Como se fosse ansiedade, né? E vem um remédio E corta Então eu diria Tome remédios Amiguinho Fique longe da droga E para de sofrer pela manhã Sinceramente, Ricardo Às vezes eu me pego cansado Você não é o que você está vendo Sou idiota É sério que você acha Que essa carne e esse osso A pele que você tem Representa o que você é? Ah, faça-me um favor Sou eu Não é o gato E isso aqui Não pode fazer com que você pense Que é outra pessoa Sou eu Só que com uma maquiagem Dentro de você existe um negócio Chamado alma Sua alma se conecta com o corpo Só que você lá morreu Você vira uma alma penada Não Ah, pode ser que sim Mas você vai se conectar Ao teu corpo E aquele corpo Vai representar o que você é? Você quando estiver Num corpo glorioso Ou um corpo mais caído E fodido Aí você vai olhar no espelho E falar Ah, isso não sou eu Eu sou eu com ruga Eu lá com uma ruga E uma pintinha aqui Isso não sou eu Esse corpo aqui que brilha Ah, isso aqui não é Você é o que está aí dentro Por isso não seja idiota E para de criar estereópticos Gostou dessa palavra? Para de criar estereópticos Para de achar que as pessoas são O que está do lado de fora, mano Para de achar que pele Que tonalidade Que tamanho Que pode representar alguma coisa Sobre a pessoa Isso é preconceito? Aquele cara ali Mas tem uma cara de bandida Olha aquele cara ali Tem uma cara de vagabundo Cara, não representa nada O que nós somos Está dentro E a pergunta que eu quero fazer para você O que está dentro Reflete aqui fora Ou o que está aqui fora Reflete lá para dentro Chupada dimensional Boca de pe...